Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e 2 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal É o meu redor, é o meu redor Vou voar estrelas brilham em um céu sem fim Só a verdade vai descendo pelo céu azul, pelo céu azul E a verdade vai entrando de mim Como o vulcão que entra em erupção O que foi? Que isso? Tô cantando uma música Que musiquinha é essa estranhinha? Cê gostou dessa música? É, mais ou menos É uma música do dragão Ah, é do dragão Música do dragão, do super dragão Das super esferas do dragão Como a gente sabe? Eu já ouvi por aí Papai, como é que tá o ovinho? Tá quase pronto É sério que ele vai eclodir hoje? Uhum, eu preciso esquentar ele bem Preciso esquentar ele bem pra ele nascer Legal Quase pronto, quase pronto A mãe tem que viajar pro norte hoje, né? Pra não cuidar hoje dele Ah, mas tudo bem Eu faço isso aqui pra ela Nhan 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 Pé Oh, papai Hum? A verdade é que o tio Clóvis vai vir hoje? O Clóvis O Clóvis O Clóvis vem hoje Sério? Daqui a pouco o Clóvis tá por aí Ah não De escutar uma buzina lá na frente Hoje Mas ele não tem Como assim buzina? Quem é buzina? Ah, é uma piadinha, filho Então o tio Clóvis vem hoje, então É, o tio Claus vem. Aê, o tio Claus vem. É mó legal, ele conta um monte de piada. Só na fala é muito alta, porque senão se alguém escutar, né? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. O tio Claus vem hoje. Filho. Oi. O tio Claus vem hoje, você tem que ajeitar um pouquinho a casa aqui. Tá bom, vamos ajeitar um pouco pra nós. Mas tenta ajeitar, tá mó bonitinho, ó. Ah, mas vai um pouquinho, tá com um pouco de poeira ali. Já sei, vamos tirar a poeira. Isso, bate as asinhas e tira toda a poeirinha dali. É a comida que tá toda preparada. Tio. Já, 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 já chegou. Trouxe frango. Não é o trouxe frango. Oi, tio Claus. Pera, o meu netinho tá tão bonito. É o vôo, Clóvis, né? É o vôo, tio Claus. Como assim? O que, peraí? É tudo num, eu esqueci. Ai, o meu sobrinho. E aí, beleza? Eu esqueci que ele é a família Clóvis, filho. São três, são três, né? Pera, mas um se chama Clóvis ou é cada um nome? Não, eu sou o Clóvis. E qual é você? Ah, o Juandir. E esse? Ah, eu sou o Tonho. Só os nomes que a gente, é que é legal, né? É. Ô, papai. Hã? Só os nomes legais, né? O Juandir. Melhor nome. Vou levar meu peru. Mas já, mas acabou de chegar. Vou levar meu peru. Ele já levou tudo? Você comeu tudo? Você comeu por três? Levar o peru. Você comeu por três? Nem deu ainda o horário do Natal ainda? Olha só, papai. Ele devorou tudo aqui, papai. Só sobrou um bolo, um hambúrguer, dois cachorros quentes e uma pizza. Mas só sobrou isso? É, é porque a gente é dragão, né? Então a gente tem que comer bastante. É verdade. Ainda mais eu que estou aqui esquentando o ovinho aqui, ó, para ele incluir daqui a pouco. Hum, bolo. Preciso comer, preciso comer. Vai incluir daqui a pouco o ovinho do meu irmãozinho. Ah, o que veio primeiro? O ovo, a galinha. Adivinha. Eu acho que veio o primeiro... Olha, é uma discussão que vocês não vão chegar num acordo. Eu acho que veio o primeiro o Govolinha. É isso aí, né? Fica bom para as duas partes aí. O que o dragão foi fazendo do outro lado? O que ele foi? O que ele foi? Não sei, não. Ele foi atravessar a rua. Não, pera aí, ele é o contrário. Pera, pera. O que? Já? Não é possível. Olha ali, olha ali, filho, filho, filho. Eu nem vi rachado. Você até saiu do ovo por causa dessa piada, né? Quem fez essa piada ruim? Ele vai tacar um poderzinho nele por causa disso, né? Vem cá, você vai ver. Quer ver? Espera aí. Espera aí, você vai ver. Espera aí, meu irmão, vovô. Você vai tacar um poderzinho nele? Você tá poderzinho nele? Cadê eu? Eu trouxe o frango. Tu trouxe o frango, cadê? Cadê o frango, então? Agora o frango me deu o frango. Come, come, come. Come o frango. Ele acabou de nascer, filho. Deixa ele comer. Mas ele não pode comer tudo isso. Sabe que ele não tem tanto dente ainda, como a gente. Ele é meio panguelinho ainda, né? Deixa eu. É o panguelinho. Como a gente pode colocar o nome dele? Robert. Fúria da escuridão, fúria da arca, fúria da noite, fúria da noite. Fúria do choro. Fúria do charazinho. Fúria do choro? Como é que seria o fúria do choro? Ele fica chorando. Bravo, vai. Você choraria? Você não chora. Você não chora um monte? Eu não choro. Bom, gente. Só que ninguém quer o meu presente, eu vou dar o presente. Eu quero, eu quero o presente. Tio, vem. Tio, vou também. Tá. Fica aqui no link, quem quer presente? Fico. Vem, Tio, vem. É muito grande. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Primeiramente, eu vou te dar uma máscara. Máscara, obrigado. Quem não gostaria de uma máscara hoje em dia, né? Não, é, uma máscara é importante, é importante, tá? Agora, segundo, uma coisa muito, mas muito útil que você vai usar todos os dias da sua vida. Vai ser a fúria do chorinho, vai ser? Um espelho. Um espelho. Um espelho. Um espelho, um espelho, um espelho. Cadê o espelho? Ai. Jogou ali, ali, do lado, ali. Ó, o espelho, posso me ver no espelho, oi. Oi. Agora, uma coisa do espelho. Que é bem importante. Uma porta, beleza? Uma porta. Quem nunca precisa de uma porta, né? É, não. Aqui, ó, a gente pega aqui e coloca na nossa casa. Pronto, aí, ó. Privacidade. Agora, ó, um barril. Aqui, barril, beleza. Aqui, ó, a gente pode pegar. Uma caixa. A gente pode fazer pi, 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 pi. Uma caixa, cadê? Poxa, tio, não economizou mesmo, hein, nos presentes. Não, esse ano inteiro tá bom. Uma caixa de... De maçã, beleza. Esse ano foi bom, gente, poxa. Um telescópio, beleza. E agora, pra finalizar... Um... Ah! Um... 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 Tororo. Um Tororo? Um Tororo? Tchororo! Tchororo! É um Totoro, Tchororo! Olha esse novo! É um Totoro! É um Totoro! É um Totoro! É um Totoro! Que bonitinho! É o meu amigo Totoro! É um Totoro! Olha a cara do Tchuchu pra nós. Gostou do Totoro? Gostei! Olha essa cara do Totoro! Gostou do Totoro! Gostou do Totoro! Muito obrigado, tio, pelo presente pros filhos. É um Totoro! Viu, meu? Cadê? É um presente seu? Eu fiz uma torta de abóbora. Que tal? Uhum... Vou levar o frango embora. Eu sei que é a terceira cabeça. Não, mas eu vou levar o frango embora. Não, mas eu vou levar o frango embora. Não, mas eu vou levar o frango embora. Não, não. Eu já devorei o frango. Nós encomendamos até pizza hoje, né, filho? É, pelo menos ele vai comer na minha pizza, que é a favorita. Não, não. Ele vai comer o frango. Aí ele falou que eu quero o bolo. Ele falou que eu quero só de um... Não tava na hora da jantar. Aí ela, depois dessa tu tem que contar uma piada. Uma piada? É, umazinha. Umazinha pra nós, vai. Estou preparado? Uhum. Por que que o Banguela não conseguiu, não... Por que que o Furo da Noite não conseguiu mastigar carne? Não fala. Por que ele é Banguela? Ho, 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 ho. Espírito de Natal, né, Babá? Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha a piada. Olha a cara dele. Não fala assim, tio. Por que o Banguela, né? Deu de novo? Por que que ele fez um barulho depois do almoço? Por que que eu fiz? Por que que ele ficou com o sol, só... Oh, 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 tio, tio. Por que que meu pai sempre só fica feliz de dia? Por que? Porque ele é a Fúria da Noite! O que? O que? O Dragrão do Dragrão, meu Deus. Onde vem? É só uma piada pra vocês? Amigo Chuchoro! Ah, não! É um amigo o quê? Amigo Chuchoro! Hummm... Ninguém vai tocar no Chuchoro, eu vou proteger. Por que minha mãe só fica feliz de noite? É porque é a Fúria da Lula? Ah, oh, oh! Essa foi boa mesmo. Mas é pra ver? Basta nas redes de lado, de lado. Ô, Titi, mas é pra ver? É pra comer. Essa foi boa, nunca foi contada essa, né? O que a galinha foi fazer do outro lado da rua? O quê? Atravessar a rua, não, pera. Nossa, essa eu sabia. Se fosse um dragão, eu sabia essa, hein? Tem uma melhor, tem uma melhor. O que a Besta Implacável? Ela foi fazer lá naquela montanha. Ela foi derrotada pelo Banguera. Aquele dia foi muito bom, hein? Eu tenho uma melhor, tenho uma melhor. E ela, Titi? A Besta Implacável é mó fraca, né? A Besta Implacável, é? Calma, Besta Implacável, calma, calma. Eu não sei de nada com esse dragão. Calma, contando piada com o meu nome. Calma, calma, deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Posso falar uma piada pra você, então? Fala. Qual é o dragão que não respeita a placa? Eu vejo que está Implacável. Qual é o dragão, né? Que eu vou destruir. Não destrói. Por favor, Besta Implacável. Não, 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 não. Nossa, você tem um problema no dente aqui. Deixa eu arrumar aqui, ó. Não, mas Besta Implacável é o seguinte, né? A piada é o seguinte. O que que o Besta Implacável foi fazer na montanha? Ser derrotado pelo Banguera. Essa foi muito boa. Você não está feliz, né? Você pode... Amor, seu Besta Implacável, você poderia sair de cima do nosso ninho de Natal, por favor? Por favor, é verdade. Não. Pelo menos no Natal, né? Eu poderia sair uma coisa aí. Não. Vocês destruíram a mim! Destruíram, é? Besta Implacável! Acaba com a Besta Implacável. Agora é o meu ninho. Não é. Sai daí. Isso aí está mais para a tua cadeira, né? Olha, ele deixou dinheiro no dente. Ah, não. Ele está com um dente.